Na última quarta-feira, dia 24 de janeiro, os estúdios Globo, no Rio, foram palco do reencontro da última geração de paquitas para gravação de depoimentos exclusivos destinados à série documental, Para Sempre Tão Bom, disponível no Globoplay. A produção promete explorar minuciosamente a trajetória marcante das paquitas ao longo dos anos. Monique Alfredic, uma das integrantes do grupo, se reuniu com Letícia Barros, Talita Ribeiro, Gabriela Ferreira, Lana Rhodes, Stephanie Lourenço e Joana Mineiro. Notavelmente ausente, Daiane Amêndola é a única que não participou dessa reunião. Juntas, essas talentosas mulheres compartilharam o palco com o Xuxo de 2000 a 2002, deixando uma marca inesquecível. A previsão de estreia desse emocionante documentário é para o segundo semestre de 2024.